Olá meu amiguinho, olá minha amiguinha, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Moedas e Curiosidades Mas antes eu quero agradecer a Deus por tudo em minha vida e depois agradecer a cada um de vocês por suas amizades E pedir a você, meu amiguinho, minha amiguinha, que está passando aqui pela primeira vez Aqui embaixo do nosso vídeo, tem uma taja vermelha com o nome, inscreva-se, clique lá, te convido a fazer parte da nossa família Pois só aqui você terá tudo sobre moeda, cédula e todas as outras curiosidades E você, meu amiguinho, já deixa aquele joinha maravilhoso, façam seus comentários que eu vou estar respondendo a cada um de vocês Mas hoje, pessoal, vim compartilhar com vocês a chegada da nossa carta do Google AdSense E aí, quer saber como é que ela é? Vamos conversar um pouco sobre a nossa carta? Então, vem comigo para o vídeo! Olá, pessoal! Estamos aqui para o nosso vídeo E como eu já comentei com vocês, pessoal, eu vim compartilhar a chegada da nossa carta do Google AdSense Quero primeiro agradecer a Deus de novo e a cada um de vocês por suas amizades E ofereço a vocês, pessoal, mais esse maravilhoso passo do nosso canal Que foi a chegada da carta do Google AdSense, tá? Eu quero dizer a vocês que tenham sempre foco, determinação Porque cada um de vocês chegarão lá, receberão suas cartas do Google AdSense, tá, pessoal? Todos nós temos a oportunidade Porque eu, você e cada um de nós que somos criadores de conteúdo para a plataforma Temos inteligência o suficiente E se Deus quiser, todos nós teremos o imenso prazer de um dia receber a nossa carta do Google AdSense E, pessoal, esse foi mais um dos passos, né, do canal Moedas e Curiosidades Agora, pessoal, eu queria pedir a vocês a compreensão, o apoio, tá? O carinho ao nosso canal Porque esse foi mais um dos passos, tá? Mas, sem Deus e sem vocês, a gente não consegue chegar a lugar nenhum Pessoal, você deve estar me perguntando Mas como eu posso colaborar com o seu cantinho? Isso, pessoal, só em você já ser amigo Você já está sendo um colaborador Mas temos várias outras formas de incentivarmos os canais monetizados A seguir trazendo belos e bons conteúdos até você Como assim, Moedas? Você, meu amiguinho, assistindo os comerciais Gente, é muito importante que nesse passo seguinte Vocês vejam os comerciais de todas as pessoas monetizadas Outra forma é ativando o superchat Quando a pessoa estiver em live E mais uma forma é se tornando membro Ative ou seja membro dos canais monetizados, tá? Te convido a fazer isso no meu Seja um apoiador do Moedas e Curiosidades Os benefícios que vocês terão Eu estarei sempre rodando Como sempre faço com os meus membros Aliás, já quero agradecer aqui a todos vocês Meus lindos e queridos membros do canal Tá? A gente... Eu sempre estou rodando as playlists dos meus membros Tá? Estar sempre chegando e sendo mais visualizado Em nossas lives, tá bom? Isso aí, pessoal Isso é muito importante E você, meu amiguinho, minha amiguinha Também será um grandissíssimo apoiador Se assim que a gente postar os nossos vídeos Vocês vierem assistir os vídeos E em seguida os comerciais Os comerciais, sim, são muito importantes Porque através dos comerciais Que a gente vai estar ganhando Aquele dinheiro tão sonhado, né? E hoje, pessoal É eu, é tantos outros monetizados Mas amanhã, com fé em Deus Será cada um de vocês E aí, vocês também irão precisar Do apoio uns dos outros Então, vamos querer para o próximo O que nós queremos para nós mesmos, né, pessoal? E agora, vamos mostrar dentro da carta Não posso mostrar Vou dobrar aqui um pouco, tá, pessoal? Pra cá A nossa carta, eu já tinha aberto Porque ela chegou um pouco atrasada Tá? Já tá mais de três meses E eu não tinha recebido Então, quando eu recebi De imediato, fui logo Colocar, né, os seus devidos E necessários, né Segmentos Para que nós estivéssemos Ativando a nossa monetização Aqui, pessoal É coisas que vem aqui Só direcionada ao canal Aqui em cima são todas as etapas Primeira etapa Explica aqui como faz A segunda etapa A terceira etapa E a quarta etapa Então, aqui são só segmentos Tá? Eu tô mostrando Porque eu acredito Que sempre tivemos curiosidade Em ver o que tem dentro da carta Do Google AdSense E dentro da carta Vem simplesmente, pessoal Só as etapas Informando Como nós precisamos fazer Pra adicionar A monetização Então, é uma carta Bem bacana Bem explicativa Eu quero agradecer Aos criadores Da plataforma O Youtuber Muito obrigado Por estar nos dando Essa oportunidade E quero dizer a você Acredite em seus sonhos Porque a gente sonha E Deus realiza, né, pessoal? E esse foi o nosso vídeo de hoje Achei importante Vim compartilhar com vocês A minha alegria A alegria do canal Moedas e Curiosidades Por estar seguindo mais uma etapa E concluindo com sucesso Forte abraço pra vocês Beijos Fui!